Então, hoje em dia, você conta aqui com o Carla Oliveira, da cidade de Itambé. Carla acaba de ser deixada com 55 buchas de maconha. Carla, essa droga que a polícia militar encontrou com você agora, essa droga pertence a você? Não, é de Michael. Seu marido. É de família da Silva, é. Você tem quantos filhos com ele, Carla? Dois. E você já sabia... 4,5 anos. Você já sabia que seu marido era envolvido com tráfico de drogas? Eu sabia. E assim, a senhora sabia que quando a polícia, ela entrasse na sua residência e achasse a droga, a senhora poderia ser presa também. Já sabia disso, não? Não. Não sabia que o senhor poderia responder pelo crime dele? Não. E agora, como é que vai ficar a situação da senhora? Ele foi preso... É, mas é o amor de Deus. Deus sabe que todas as coisas, eu não entri nela, sabe que não é nada meu, cuido só dos meus filhos. Pelo menos tem um filho doente, que eu que cuido. Só sem Deus. E aí agora, ele se apresentou depois que foi presa à droga ou não? Eu não sei. Tá aqui uma mãe que foi presa, o esposo dela é traficante de droga em Itambé. E ela se encontra aqui. Carla, o que você diria, Carla, para essas meninas que se envolvem com esses rapazes envolvidos com tráfico de droga? A gente vê vários casos em Itapé, chega de pessoas de jovens como você, que os maridos são traficantes e são presas por causa dos maridos também. Eu queria que você desse um conselho, Carla, agora, para as meninas como vocês, que tem maridos traficantes. Que você vê, você foi presa e ele nem tá nem aí pra você, né? Com certeza, não. O que é que você tem a dizer para essas pessoas, Carla, como você? Não é, para ela não tá ver com quem anda, né? Para conhecer menos as pessoas que andam. Mas depois tem alguma coisa com elas. A polícia militar está informando que o seu marido já é envolvido em vários assaltos também, mercados, tudo. A senhora tinha conhecimento disso, não? Não, não tinha, não. Estou sabendo agora que o rapaz me conectou aqui lá que tinha, né? Como ocorreu hoje a prisão? A prisão? Achou essa droga como? Como foi? Eu tava lá em casa, já chegou lá no açougue, tava lá em casa. Aí que eu tava na janela, ele chegou lá atrás de Mark, ele não tava, aí já virou tudo. Achou, eu tava lá em casa, eu sou de maior, responsável pela casa. E Mark fugiu? Mark não tava lá não que ele chegou, não. Tinha saído ele há uns 5 minutos atrás que ele já tinha saído. E agora o que o senhor espera aqui no complexo hoje? Não é? Eu não sei o que eu não. Eu não tenho culpa de nada. Eu não posso pagar pra coisa que eu não fiz, né? Deus sabe todas as coisas. A senhora espera que seu marido se entregue à polícia ou não? Eu espero que seja morto. Não é? Por que a senhora? Porque é, só assim, deixa eu em paz. Tá aí, então a Itapechinha agora acompanhou aqui a história trágica dessa senhora. Ela acabou de ser presa, quantos anos a senhora tem? 21. 21 anos. Moradora de que bairro lá em Itapechinha? Do bairro Felipe Ágio, onde ela acaba de ser presa com 55 buchas de maconha, pertencentes ao seu esposo, Maico, né? Maico, que segundo a informação já é tráficante há muito tempo lá na cidade, né? E aí os policiais militares Nascimento, Bairro e Leideval. Os três policiais militares de Itambé, que realizaram essa grande diligência, onde prenderam a dona... Como é o nome da senhora? Dona Carla. Dona Carla, hoje, e por conta do tráfico do marido dela envolvido. Itapechinha agora aqui, nesse momento, no Complexo Policial de Itapechinha.